...e reduz o horário de expediente. Vereador e filhos são assassinados a tiros dentro de casa em Maricá, no Rio de Janeiro. Vídeos mostram traficantes embalando cocaína em tubos de spray para o cabelo e o pacote... ...de farofa. Começa a campanha de vacinação contra o... ...estrela do Brasil. O filme sobre a maior apresentadora da televisão brasileira estreia no Festival de Cinema de Cramado. Ai, que gracinha! Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O assassinato de um vereador e do filho, na madrugada de hoje, assustou o morador de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Uma das linhas de investigação do crime é de crime político. Já são quatro mortes ligadas à política da cidade somente este ano. Três tiros. O SBT teve acesso com exclusividade aos depoimentos da deputada federal Flor Delis sobre o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi morto a tiros há dois meses na garagem de casa em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Dois filhos do casal estão presos e foram indiciados em inquérito pelo crime. A deputada Flor Delis disse que Misael mente e que não vai ficar comentando o depoimento dele. Exclusivo. Triplicou no primeiro semestre deste ano a quantidade de apreensão de drogas camufladas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram que os traficantes embalam cocaína até em livros infantis. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um ex-deputado federal e mais 18 pessoas foram presos hoje em uma operação que investiga fraudes de 100 milhões de reais na CODESP, a companhia que administra o Porto de Santos. O advogado do ex-deputado Marcelo Squassoni chamou a prisão do cliente de descabida e desnecessária e disse que vai pedir a revogação. A atual diretoria da CODESP afirma que está colaborando com as investigações. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF. Organizações que defendem o meio ambiente protestaram hoje contra as insinuações do presidente Jair Bolsonaro de que poderiam estar por trás de incêndios criminosos. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reclamou das cobranças ambientais vindas da Europa. A fumaça dos incêndios atinge cidades das regiões Norte e Centro-Oeste. A situação piora a vida de quem tem problemas respiratórios. Procuradores investigam agora se houve diminuição da fiscalização de crimes ambientais. Focos de incêndio no país. E ainda nesta edição você vai ver a repercussão internacional das queimadas na Amazônia. A Bolívia também enfrenta um incêndio florestal de grandes proporções que já devastou uma área equivalente a 600 mil campos de futebol. O fogo atinge o sul do país. Hélia deixou mais de 1.500 mortos. Titanic é um assunto que sempre chama a atenção. Se você ficou curioso, a reportagem completa você pode ver no site do SBT. O Ministério da Economia determinou a redução de gastos na pasta de 2 bilhões de reais até o final do ano. O corte atinge contratações, obras, estagiários e até o cafezinho. Com tranquilidade. Começou hoje uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Crianças de 6 até 11 meses e 29 dias. Você vai ver em instantes. Filme sobre a vida da apresentadora Hebe Camargo estreia no Festival de Cinema de Gramado. Não perca, é já já. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje que está profundamente preocupado com as queimadas na floresta amazônica e pediu proteção à biodiversidade na região. O presidente da França, Emmanuel Macron, classificou o problema como crise internacional. Macron pediu que as principais economias do mundo que se reunirão na França neste final de semana discutam esse tema. Os incêndios na Amazônia também ganharam manchetes nos principais jornais estrangeiros. Há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, palavras de Bolsonaro, que o presidente francês Emmanuel Macron busca instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. E, abre aspas, o tom sensacionalista com que se refere à Amazônia não contribui em nada para a solução do problema. Fecha aspas. Bolsonaro afirmou ainda que o governo brasileiro continua aberto ao diálogo e com base em dados objetivos e no respeito mútuo. Em uma transmissão ao vivo pela internet, o Bolsonaro declarou que o governo do Chile ofereceu ajuda para controlar os incêndios na Amazônia, alegou falta de orçamento para enviar aviões para combater as chamas e respondeu duramente às críticas internacionais. E, veja a seguir, acordo com companhias aéreas permite a passageiros escala em São Paulo de até dois dias, sem custo extra. Convocado para a seleção brasileira, Bruno Henrique garante vantagem do Flamengo sobre o Internacional na Libertadores. Você vai ver já, já. O governo de São Paulo fez uma parceria com companhias aéreas para estimular o turismo. Passageiros com escala no estado poderão ficar até dois dias em alguma cidade paulista sem custo extra na passagem. As duas amigas passaram as férias... O Flamengo venceu o Internacional do Maracanã lotado e deu um passo importante rumo à semifinal da Libertadores. O histórico na semifinal. E o Flamengo... O filme que homenageia a apresentadora Hebe Camargo estreou no Festival de Cinema de Gramado. Estrelas do SBT passaram pelo Tapete Vermelho para prestigiar o filme. Opa, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto